Estamos de volta com o programa do Kaique, direto aqui do Família Juliano, entrevistando Marlon Rossi, que é o maior humorista desse estado e um dos maiores do Brasil, viu gente? E eu tenho certeza que ele vai ganhar esse concurso aí do programa da Narikman, e aí você vai ver, se eu não tô falando, vai ser o maior mesmo, não tem essa? Marlon, uma coisa que a gente chama muita atenção em você é a oportunidade que você dá para novos talentos. No show que você faz aqui, você sempre chama algum humorista, algum artista de alguma forma para dar uma oportunidade. É verdade. Kaique, na verdade o que eu tô fazendo é o que eu não tive a oportunidade de ter. Porque quando eu cheguei aqui em Maceió, que eu queria uma oportunidade, assim, uma coisa, eu não tive ninguém para abrir uma porta, para me deixar dar uma canja, para me emprestar um violão, uma coisa. E isso, outro dia eu tava até conversando com o Felipe, eu dizendo assim, olha, eu não tive essa oportunidade. Por isso que hoje eu sinto essa necessidade, eu sinto esse dever. Não é nenhum dever, é uma obrigação natural minha de retribuir isso dessa forma. Porque tem muita gente, assim, que tem talento, tem mais talento que eu, que quer mostrar o talento, mas não tem oportunidade. Aí, como eu não tive essa oportunidade, eu faço isso aqui, eu deixo o palco aberto. Hoje mesmo, por exemplo, hoje você vai ter a oportunidade de ver o Rafa Paropa fazendo stand-up, que é uma nova onda que tá chegando aqui em Maceió, no Brasil já tá pegando. E o Rafa, ele é um cara muito, muito especial, assim, tá nessa onda, é um grande humorista, é um grande talento e vocês vão ver daqui a pouquinho o que ele é capaz de fazer. Ele tá aqui, ele tá aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, Rafa. Vem cá aqui. Fica aqui, meu filho. Fica aqui. Tudo bom, meu filho? Tudo bom, Kaique. E aí? Ô Marlon, agora, pra ser humorista tem que passar maquiagem? É, porque pra ser humorista tem que ter a cara lisa, né? A cara lisa, coisa assim. Precisa ser fresco, né? Não, 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 não. Minha cults é assim mesmo, né? Essa coisa brilhosa. Exatamente, exatamente. Ele já acorda assim, só passa um gloss e vem pra rua. Lógico, lógico. O que você vai fazer aqui hoje? Ah, vou falar do cotidiano, do que eu passo nas situações inusitadas que a vida nos traz, né? Então, vou falar um pouquinho. Vou mandar de maquiagem por aí. Também, é. Às vezes, né? Acontece. Dá um trechinho aí pra gente? Então, esse negócio de Facebook tá virando uma febre, não é verdade? É verdade. Então, Facebook é complicado, porque vem uns ícones estranhos agora. Tipo, curtir. Curtir, poxa. Quanto tempo a gente deixou de falar essa gíria e hoje voltou, agora tá na módia. É, cutucar. Cutucar, outra coisa que eu acho estranho. Porque, assim, eu nunca falo com a galera cutucando. Eu acho, eu fico chateado quando falo comigo cutucando. Eu fico aperreado, entendeu? Aí aparece lá, João te cutucou. Poxa, João. Tuca de volta. Aonde? Aonde ele me cutucou? Eu tenho essa intimidade com o João? Aonde? O que é, às vezes? Pois é, não sei. Aí, é complicado esse negócio de cutucar e tal. E aí, a gente vai falando mais coisas, que daqui a pouco é um showzinho. Vamos ver, vamos ver o trechinho aí da apresentação do Paropa. É, eu fui semana passada assistir o filme da Bruna Sufichinha. Quem assistiu o filme da Bruna aqui? Ó, detrapado, hein? Assistiu, meu, meu. Olha aí. E eu tava analisando o filme. Assim, a bilheteria da Bruna Sufichinha já passou de 2 milhões de espectadores, né? Mas ainda não superou o número de clientes dela. Falei, ah, é fulgo. Bem, e aqui, eu gosto muito de curtir balada aqui em Maceió e tal. E teve um dia que eu curti na balada e tal. Encontrou uma menina assim. Falei, pô, gatinha e tal. Dei em cima dela. Tá? A gente começou a ficar e tal. Falou que era fazendeira, que tinha uma fazenda. Opa! Me dei bem agora. Tem uma fazenda aqui em Maceió? Poxa, deve ser família do Calheiros, né? Aí eu, pô, massa, legal. Só que eu descobri que a fazendinha que ela tem é a fazendinha do Ruti. Oxi. Quem tem essa fazendinha do Ruti aqui? Levanta o braço aqui. Ela tem, quem tem... Pô, a porcaria esse negócio de fazendinha do Ruti, né? Fala sério. Eu também tenho, adiciona lá em Rafa Paropa. Tá bom? Me adiciona lá. E assim, faz muito tempo que eu não entro na fazendinha do Ruti. Eu entrei ontem, tava lá no movimento de sem pé. Já tomou minha fazenda lá. Já ocuparam tudo lá. Paropa, irmão. Parabéns. Valeu. Valeu, sucesso. Tá se apresentando regularmente em algum lugar? Bom, ainda não, mas a gente tá projetando aí junto com o Marlon, junto com o Peron, entendeu? A gente vai voltar aí com o stand-up. Tomara que pegue mesmo aqui no estado, tá faltando, né? Verdade. O Sururu Comédia tá chegando. Sururu Comédia. Novo grupo de stand-up. E o Marcelo é esse mesmo. Exatamente. É da terra. Sururu. Sururu, né? Bem galão. Marlon, me fala uma coisa. Você, nesse período, já montou vários shows. E eu sei que o show daqui da Família Juliana é um show diferente, por exemplo, do que eu assisti lá no Santo Oregano e shows que você faz quando você é contratado. Qual é a diferença desses shows? A diferença é a necessidade do evento. Por exemplo, quem me contrata, por exemplo, se você vai me contratar pra um casamento, aí você é isso, olha, hoje eu faço muito casamento, inclusive, é um nicho que eu peguei, que é só meu, viu gente? Ninguém passa isso não, que é só meu, já tá patenteado. Humor numa festa de casamento. Eu já venho fazendo isso há quatro anos e dá muito certo, aquela alegria, aquela descontração. É diferente, né? É diferente, diferente. Você tá no casamento, você vai cantar New York, New York, o rei Canipi, aí de repente entra Marlon Rossi com essa loucura toda. E a gente tem essas inovações. E é isso que a gente deixa, por exemplo, a gente não tem um roteiro definido, a gente dá liberdade pra o cliente também, dizer assim, olha, eu quero um show só dançante. A gente tem uma parte, a gente não vai fazer uma boate, que a gente também não tem, não vai perder o tino do show. Mas assim, se precisar de uma música dançante ou um estilo, ah, eu tô precisando de uma noite italiana, eu faço uma noite italiana, capite? Agora, um episódio que me chamou muita atenção, não sei nem se ele tá nesse show aqui, é o que você começa a dissecar a letra da música do Roberto Carlos. Hoje eu tive um sonho. Esse já entrou no espetáculo ou é uma coisa especial? Já faz parte, já faz parte do roteiro que é a Guerra dos Meninos, né? Porque todo mundo diz que a gente fala, né, quem é o rei do pop é o Michael Jackson, o rei do rock é o Elvis Presley, o rei do rock brasileiro, ou seja, o rei do brega é o regional do Rossi, o rei da música brasileira é o Roberto Carlos. Mas eu sei que já tá em cima da hora, a casa tá cheia, dá uma mostradinha aí do pessoal chegando, dá uma mostradinha aí. Bom, aí, o pessoal já tá ansioso, todo mundo olhando pra quê? O que é que tá acontecendo ali? Quem que é esse gordinho que tá entrevistando o artista, né? Bom, vocês vão saber depois. Bom, fala um pouquinho, um trechinho de piadas que você conta aqui, que fazem o maior sucesso. Ah, piada, a gente já entra brincando com o pessoal, dizendo que eu não tô mais fazendo show de humor, né, que o show de humor começa e termina no palco, é, né, eu começo a dizer que eu reformulei o meu trabalho pra uma conversa bem humorada, porque o bom humor é a menor distância entre duas pessoas. Se você é casado, você vai entender e concordar perfeitamente com o que eu tô dizendo. Depois que eu mudei, o pessoal gostou tanto, que eu viajei agora, tô viajando no Brasil, agora mesmo, acabei de chegar de Manaus, e Manaus, que lugar quente, meu Deus do céu. Gente, Manaus é tão quente, que quando eu cheguei lá, eu perguntei, o que é isso? Eu tô fazendo estágio pra ir pro inferno, que eu saí do aeroporto, pisei na calçada de Maie com choque térmico, pra, chegou a emergência do aeroporto, o que foi, o que foi, é esse calor, é esse calor, calma aqui, esse calor é uma frente fria que tá vindo do Piauí, vai passar. Aí daí a gente estende, vai, o pessoal já começa a sentir o clima da plateia e joga pra, joga duro. Tem coisa que o homem apronta, que ele tem que ficar 15 dias assistindo, vale a pena, ver de novo com a esposa, ou o pior castigo que o homem pode receber de alguém na face da terra, é estar com o controle remoto na mão e não poder mudar de cantalho, ou não é mesmo que a morte pro homem, isso que a gente, porque você já viu a relação de intimidade que o homem tem com o controle remoto, você já viu um marido pegando o controle remoto da mão da esposa, parece um pitbull pegando o outro, não! E quando pega o controle, parece o John Wayne sacando aquelas armas que ele nunca recarregou em filme nenhum, e aponta pra teledão e... É rápido, rápido, mais rápido, mais rápido, é velocidade ultrassônica, acelerador de partícula agora, acredite! Nessa velocidade aqui, não é do lance de frame, não é do lance de canal, o homem percebe quando a mulher tá fazendo a esposa desse tirano, ele volta e vive! A mulher não, a mulher quando pega o controle remoto é outra intimidade, é! ele volta e vive, quando a mulher torna acaba em coc duty, é? Não, 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 não! e pra sorte de muitos casamentos a essa altura a mulher já tinha adquirido aquele amigo imaginário que nasce depois que ela casa é gente, porque tem coisa que nasce com o ser humano só depois que casa, na mulher é o amigo imaginário, é o tal do comigo mesmo é, marido você já viu sua esposa conversando sozinha? porque não sei tá falando com o que? comigo mesmo eu queria te agradecer vou deixar agora você se preparar e a gente vai encerrar o programa mostrando um trechinho do seu show e desejar muito sucesso lá no programa da Ana Hickman eu tenho certeza que você vai ser vitorioso e aí eu vou voltar, vou atrás de você de novo opa, vem atrás de mim sigam-me os bons Kaique, o prazer mais uma vez é todo meu parabéns por essa iniciativa pode dizer que esse seu programa é do Kaique muito obrigado esse programa é do Kaique eu guardo aí você já pegou todo mundo já tá falando esse programa que esse programa é do Kaique cara irmãozinho, obrigado obrigado, obrigado a todos por esse carinho por esse respeito de sempre por esse espaço e eu tô às ordens beijo Alagoas me contrata tá passando meu telefone tá passando meu twitter meu site meu tudo tá certo? e a gente se encontra por aí a gente encerra essa matéria então mostrando pra você lógico um trechinho do show Uma Noite Como Você Nunca Riu com Marlon Rossi Sou doce negócio de escupilha meu vulcão sou cabalho por causa do meu primo meu primo aí joga não pisa em nós na bola se pula na seca ele é tudo comigo não rola sou de me ganhar de copiar o meu chão mas um de nunca ainda na meu meu coração amor pra mim sua palavra é sim se precisar ter de perdão mas como nunca preveu seu ponto o ponto fraco da turista é aqui adoro sua palavra é sim você toca em seu simples olhar já me deixa de sorprendida mas saiba que eu não sou boba debaixo da pele de gata eu estou numa nova quando eu mando eu sou mulher de um homem só desde o meu salto posso o que te der prazer eu não soube eu não soube eu não soube você tem que saber você tem que saber só por ele te deixar se você me trair me abra o meu almoço a praia me trair me abraçar não me trai porque churro porque eu quero meu amor eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz mas também sou de contar o mal pela raiz não me viro você com ninguém não nasci pra me ver com a lei não me deixe saber eu sei a melhor pra você esquecer 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 e agora já pergunta que não quer calar essa é ou não é a mulher turista gente é mulher é mulher é mulher eu sei o que ela do